Na Liga Nacional de Futsal, a maior liga de futsal do planeta. Você tem imagens do Centro Municipal de Eventos Luiz e o Fabinho. Começa a rolar a emoção na quadra da LNF. Partiu, é décima rodada, é a maior liga de futsal do planeta pra você. Que adora ficar com a bola. E o Jaraguá faz 1x0. 1x0 pra equipe do Jaraguá, um gol rapidíssimo. Olha só essa bola cruzada. Que linda defesa faz o Pedro. Já esteve na seleção, está na sua nona participação nesta LNF. A tentativa aqui do outro lado, exatamente. Carlos Barbosa continua botando pressão, Carlos Barbosa. Boa saída, vai se mandando praia. É um ótimo lance, é um ótimo lance pra fora. Esperando o seu like, faça a sua inscrição também no canal da LNF. Tem a poste de bola, a equipe do Carlos Barbosa. Tenta girar. Caminhando para 9 minutos neste primeiro tempo. Tudo como começou. Zero, Carlos Barbosa. Zero para o Praia. A partida de fora, essa bola passou. Tem marcação, não. Fez a abertura lá do outro lado. Passou, bateu para o gol. Que chute difícil do Caio Costa para a ótima defesa. Acima do toque mais à frente, a recuperação de bola do Praia. Faltando apenas 6 segundos. 6 segundos para terminar o primeiro tempo. Ali a gente vê o alemão de pé, preocupado com o seu time. E o banco todo da equipe do Praia. 5, 4, 3, 2. E termina o primeiro tempo no centro municipal de eventos Luiz Guerra. Em Carlos Barbosa, na Serra Gaú. Um ótimo primeiro tempo entre Carlos Barbosa e Praia Clube. Ali os times já vão saindo para o vestiário. Volta a rolar a emoção na quadra da LNF. Partiu! É décima rodada. É Carlos Barbosa, é Praia Clube. Valendo a liderança nesta temporada da LNF. Já deu passe, já saiu para receber mais à frente o Claudinho. Passou o Claudinho. Olha, roubaram de bola, batida para o gol. A bola vai para fora. Já vai segurando. Boa jogada do Gilvan. Tem habilidade. Limpou de novo o Gilvan. Faz o toque no meio. A bola tocou na trave. Gilvan danadinho. Fez uma grande jogada ao Vinícius. Acertou a trave, Sandrinho. É, o lindo jogado. Olha o gol. Olha lá. Gol! É, do Praia Clube, Claudinho. Eu avisei no primeiro tempo. Se não ficar esperto, perde. Claudinho para o fundo da rede. Sai na frente a equipe do Praia. Você vê a bobeira da zaga do Carlos Barbosa. Ele não bobeia. Ele vai para o gol. Está bem. Está bonitinho. Claudinho faz o gol do Praia Clube. Agora, o Carlos Barbosa não tem nada. O Praia Clube tem um. Flávio Baleia. Atrás com o Renatinho. Sai para receber o Renatinho. De calcanhar o Daniel para o Renatinho. O passe mais à frente. Boa bola. Gira de um lado. Gira de outro. Finição foi o Igor. Gabriel Uva. Abrindo. Que chute bonito do Fabinho. Que bela defesa do goleiro Pedro Bianchini. Olha o Alves pedindo. Daniel. Aposta de bola do Barbosinha. Abriu. Alves. Vai embora. O Alves! Alves! É do Carlos Barbosa! Segura esse foguete! Esse foguete não tem é! Alves! Fazia uma partidaça o Alves. Teve a oportunidade. Carregou. Encontrou o espaço. Encheu o pé para empatar para o Carlos Barbosa. Agora, o Carlos Barbosa tem um. O Praia Clube também tem um. Sandrinho! Jogadaça individual desse menino Alves, né? Mais um belo gol desse camisa 5 da CBF do Alves. E tenta de novo o Carlos Barbosa. Uma confusão dentro da área. Olha só para de bola. Ela vai para fora. Jean Wolverine. Já faz a movimentação Wolverine. Boa a bola do Wolverine. Para o Gilvan. Gilvan. Gilvan na trave! O Gilvan! Pedro. O lançamento do Pedro. Tentou uma jogada plástica. Não tenho não. É lateral. Vai para a movimentação agora o Daniel. Olha a jogada para a defesa do Jean Wolverine. Sinalizou a jogada. Carlos Barbosa de novo. Ajeitou! Gol! Do Carlos Barbosa ele de novo! Alves! Alves! Ele recebeu. Ele ajeitou. Ele disparou. Está bem. Está bonitinho. Um foguetasso no ângulo. Vira, 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 vira. Virou o Carlos Barbosa. Agora o Carlos Barbosa tem dois. O Praia Clube tem um, Sandrinho. O levantamento do Wolverine. Saiu o Bianchini. O Wolverine está fora do gol. Tenta subir. E ali a falta marcada, Flávio Baleiro. Na sua sétima participação nesta LNF. Dois gols marcados. Vai embora. Já faz a ligação. A tentativa de fora. Bola do Praia. Boa jogada. Limpou o primeiro. Limpou o segundo o Fabinho. Faz a abertura o Fabinho. Vai para a área o Fabinho! Um! O Cabeuva explodiu em cima da marcação. Fica com o Claudinho. Luta pela bola o Claudinho. Vai perder o Claudinho. Vai sair o gol. Vai sair o gol. A bola vai para fora! Pedro Bianchini. Vamos para o final de partida em Carlos Barbosa. Carlos Barbosa 2. 1 para o Praia. Cabreúva. Vai embora o Cabreúva. Limpou o Cabreúva. Olha o gol. Olha o gol. Para lá vai para fora! Acabou! O Carlos Barbosa vence o Praia Clube. Dois para o Carlos Barbosa. Dois gols do Alves. De virada. De vira virou o Carlos Barbosa. Vence a equipe do Praia Clube em casa. Chegando o Carlos Barbosa.